5 dias, 1 hora, 10 minutos Eu não te dei, a saudade acumulando e acumulando eu já não sei Até que bom, alô Sueli, é desapostador Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou, Jê! Eu não te dei, a saudade acumulando e acumulando eu já não sei Até que bom, alô Sueli, é desapostador Eu tô ficando louco só de imaginar e já pensou, Jê! E já pensou, no ar condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando, um dia sem você parece um ano E não me diz qual a melhor cerveja do Brasil Seja pela tradição ou pela curtição Saia do seu quadrado, saia do seu quadrado 5 dias, 1 hora, 10 minutos Eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Diga, eu disse todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando e acumulando eu já não sei Até que ponto eu vou aguentar, eu tô ficando louco A saudade acumulando eu já não sei O que é que cê tá esperando, um dia sem você parece um ano Um dia sem você parece um ano A saudade acumulando eu já não sei A saudade acumulando eu já não sei